Música Começa, aí você vai começar quando tiver todo mundo com a mão pra cima Todo mundo Vão pro alto Vem com o 2S É só o zígio mais pesado da trigo que incender e se matar Não tem, não tem É só o zígio mais pesado da trigo que incender e se matar Não tem, não tem Até colocou a camisa no desencana Porque a teta é mais vesga que o olho do Luan Santana Ae, cê sabe meu mano que cê é loque, não é Luan Santana, meteoro do hip-hop Vai tomar no cu e volta pro seu laptop Que se foda a teta é vesga isso é hip-hop Ae, presta atenção é sem demência, muita piadinha pra quem tem progredência Luan, Luan Santana, Sabina meu mano, por isso que agora nessa rima eu vou improvisando É tipo o Tiaguinho, eu vou cortar igual o rapel e esses dois hoje viram a estrela que brilha lá no céu Mas ô Mark, é muita treta A contamina tem seu redor, você olha pra minha teta Cê tá ligado? Olha só aqui, amigo Eu tô seguindo desse jeito que eu sigo Eu não queria olhar, é dedo na ferida Mas isso é a coisa mais feia que eu já vi na minha vida Ae, na moral meu mano, sapatinho Isso é mais feio do que o Marquito do Ratinho Vai tomar no cu, qual é os seus planos? As tetra vai ver a que cê viu foi a do Tony Ramos, ae Vai se foder Não gosto de você Mas só uma pergunta que eu não encano O que que o Moita Treta tava fazendo vem na teta do Tony Ramos, é sério Para de ser otário Agora eu vou mostrar que meu talento é hereditário A coisa nova é a que vem eu não assemelho Já dá pra ver que na casa do Mark não tem espelho Cê tá ligado? Olha só aqui, parceiro Fazendo rima eu te mato por inteiro Olha como começamos, que bradinha E vamos lá, vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do Thiago e do Mike Kawaii Moita Treta 1 a 0 Thiago e Mike certo Recomecem, filhos Todo mundo Quem tá animado pra essa batalha de hoje Vamos porra Vai Vem geral Vem geral Satisfação E por isso cê vai perder o lixo Ei, 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 ei O Thiago manda bem na improvisada Lazer de chefe há um ano atrás Mas cê não renovou as decorada É sério, é tipo assim, você nem brasa Cê fala de Lazer de chefe É a mesma coisa que eu falar que eu vou pagar as contas da sua cara Aê, parceiro Ô Moita, não tem como te defender meu truta Pior é ele que faz show ou é você que escuta? Cê tá ligado lá na sopa de crê Eu vou se crindo lá na sopa de Z Na moral até pois é Eu comprei o ingresso do seu show lá na praça da C Prazer de chefe ou estagiário Enquanto falar da vida dos outros sempre vai ser funcionário Vai tomar no cu, arrima o Moita de estraba Rap é minha reabilitação Reabilitação através das palavras Coisa que beboizinho não vai aprender dentro da sua casa Ei, mas feio não é o Moita treta, irmãozinho Seu pior feio é quem fala mal do meu trampo e não faz melhor Aê, é sério, vê se pega sua visão É muito mais do que rima, isso é ritmo e informação Aê, parceiro, sem fascínio Se sinto aqui, já que todo mundo conhece Você só no condomínio Cê tá ligado na moral Moita, você já percebeu? Você tem um fã real Eu sou seu fã Denunciei todas as suas fotos do Instagram Aê, na moral Vê se eu não incendeia Eu que nunca escutei a porcaria do seu som que se lançou na aldeia Você não é verdadeiro Vamo lá, vamo lá Nossa mano, os cara cospe aqui no barco Fazer o que, né? Vamo lá Barulho para cima do Cauê Moita treta Tiago e Mike Tiago e Mike Próxima fase Palmas pro Cauê pro Moita treta Aêêêêêê